Brisa, ataca Para de chutar, você tem problema Não é, tem um cara deles chutando aí Ele não pode chutar sem estar com o Actual Entende isso, Brisa Torque, a real você vai morrer Tá no departamento Jareme foi, e onde? Apartamentos Vem alguém que tá sem pz e volve aqui pra revogar Eu tô indo agora Colocou, avalanchei, avalanchei Sim, quem quer fazer? Nossa, o que eu vou fazer Rápido, avalanchei, lama igual Tá dentro da sua frente Diego, tá dentro da sua frente Não, nem Guarapena Vou relogar essa porra aí Pode vim aqui relogar Porra do próximo Reloga, reloga, reloga Pera aí Volve aí Volve aqui, volve aqui todo mundo Aí, reloga Aí, ó Taca mais de qual, tá ligado? Não posso jogar ainda não Ah, beleza Aí, bom Nossa, caralho, me deu pra porra Eu passei ali e os caras me deram um combo Come, wie Vijay Do you want me sais pe 성ar Volve alanchei, valancei? Volve, volve... Volve alanchei, valancei, valancei nei igre hai ooo Vi 안돼... Todo mundo todo tiram Peta sem batrilever Mas não tá ligado 제 consumers Eppron é... Ele é de longe mas picante Se ele, então, ele tem uma casa O a parra Lso que era dele Mas eu não quero dar o que eu quero dizer. Eu consigo descer, traque. Rodem, rodem, rodem. O que é isso? Eu tô com ela. E vamos lá! Não tô com ela. Não tô de mim. Passe! Vai lá! Pegue um cacá com o xique. Ele vira baixo. Deve que seja para o cacá! Eles vão estar indo. Passam todos! Entrem, entrem. Eu tô com isso! Ele não sabe o que ele é! Ele não sabe o que ele é! Mimi, filho da puta, foda! Alguém e o que ele está debaixo? Aí fala que é o Salveza. Seu lado tá ali. Bastante aqui. Sem qualidade no céu. A gente ainda tem que ir para o norte. A gente está certo. Seu lado está lá. Aqui é o outro. Kapatai, sai. Veni de maje. Aí não... Não tenho maje, maje. Veni de maje. Mas é que eu tô... eu tô... pz, mano. Vai pro DP que a gente mata o resto dos... Vai, vai pro DP que a gente mata o resto dos... Pô, cantora, ó. Eles vão te justar igual e te justar pra caralho. É porque é RC, mano. É porque é RC, mano. Ah, o Diego, ele gritou, Diego. Boa, boa. Fique com medo de tomar a diagonal, velho. É. Mano, eu não quis passar, Eberson, porque... Sem mais call, eu tomo a diagonal para avisar. Aqui, 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 tá subido. Aí, trapei aí, cala a boca. Trapei aí no departamento. Trapei lá a salida do departamento. Ok, deixa eu tirar. Paralisei. Paralisei agora, paralisei agora. Paralisei agora. Vai neandar, vai neandar, vai neandar. Falou, morreu. Tem mais PK, tem mais PK. Tem mais PK, quem mais tá PK? Tô com um flotinho. Não sei ganhar. Deixa eu ver quem tá PK. Deixa eu ver quem tá PK. Não sei que tá PK. Não sei que tá PK. Mas eu tô com um flotinho. Mas eu tô com um flotinho. Perdeu não, perdeu não. Ah, então vambora. Eu tô com um batro ainda. Ah, que do combate, Webers? Eu tô aí, Alô, Webers. Eu tô com um flotinho. Não sei que não, velho. O cara vem just porque o cara vai perder, velho. Alô. Ah, tá aqui. Ei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado. Ten cuidado. Luz, 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 Luz. Mete a peça aí, tá? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Você está no futuro. No. Quem disse que ele mandou ele? Alguém não mandou ele mandou no meu tapeca. Show it up. 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 Hey, good girl. Show it up. Olha já. Tuizar é um carro de ήro. Que assim fale wanteira? Eu sei mesmo. Só sei. Ou seja, só sei. Música Abre aqui Música 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 é só eu quero ver você só vai ter uma vez que você está em 50 minutos você tem um pouco de ação você não tem um pouco de ação você tem um pouco que eu estou a fazer você já está me atrapando você não tem um pouco de ação mas você já tem um pouco legal oh é só não Vem mais um meridia para você, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Um risponso! 30% são os showninhos de gente murderer! Ó, não é, não é, não é, não é, será ele. Mas eu não consegui ver qual é a equipe e qual é a equipe O que é a equipe? Eu vou pular Corrante, corrante, corrante Eu não posso Estou puxando, 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 puxando Puxando, puxando, puxando Sais por esquerda, sales por esquerda Não posso Por esquerda, por esquerda Por esquerda, por esquerda Sim, sim salidas Cala a boca Peraí-me, coi Peraí-me echar o braí-me Pisa, tudo, tudo Vem, 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 vem Apesar também. Apesar também. Apesar todo mundo está na tela. Não tem alguém! Apesar todo mundo está na tela. Os cara tá com o caos boost e os maker altos também. Arruma um pau. É, um maker bomba aí. Vem, vem com a hora de pela. Mala de pedra. 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 Vem lá de pedra. Vem lá de pedra. Vem lá de pedra. Igen. Vem lá de pedra. Vem lá de pedra. Vou lá, eu vou lá. Ó o templo! Os cara eles fizeram a pedra. É, né? Que coisa? Sim, né? Que coisa, né? Eu até graça que o quê que eu ia lá até eu. Tem que relogar que eu peguei ela em todo mundo Temos que reloguear eu Quem tem ela em todo mundo reloga Quem tem ela em todo mundo reloga Espera Tu tá indo ver nada Pera Mata 10h aqui no sul Mata 10h aqui no sul Venha no templo, venha no templo de droga Estou para allá Alisa o povo Vem no sul Seminar Solita Se queda afuera re Se queda afuera reingente C ход tipo snequa Pretend que�� There Tu tetra Ra La 8 u Mata a Cavus, 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 Cavus. Cavus, Cavus, Cavus. Mata a Cavus, Cavus, Cavus. Simulam em Pokémones. Põe-se de frente. Põe-se de frente. Mata a Cavus. Eu o vou paralizando. Põe-se de frente dele. Põe-se de frente dele. Eu o vou paralizando tranquilo. Trapeado, trapeado. Morreu, morreu. Pega os outros agora. Pega os outros agora, aproveita que ele morreu. Pega ai, oh, narra-te. Não, não. Pega ai, oh, narra. Pega ai, oh, narra-te. Pega ai, oh, narra-te. Pega ai. Vai matar quem está perto. Pega ai, oh. Pega ai, oh. Pega ai, oh. Reloga aqui, reloga aqui. Reloga aqui alguém. Reloga que alguém está no CPZ. Pega ai. Reloga para jogar. Eu sei que ele entrou Vem cá para... Vem para giro, vem para giro, vem para giro os outros Ei, passe a cantar, passe a cantar Vamos todos juntos Vem para Ciclo E nos cabe o Ciclope Ciclo Não se querem ninguém aí porque senão vamos ir para os makers Vocês se juntaram no canal Estamos subindo pouco nada mais Se está a vocalista, excione a vocalista vocês Estou de maker nessa porra Meu amigo, está lá na casa do caralho Vem para Ciclope Vem para o portino do departamento dentro dele O usuário se juntou no canal Cuidado aí, a gente está lá em cima já Não tem ninguém no departamento Não tem ninguém no departamento Desceu o Ciclope agora Vem lá Vem lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fatull Falo Falo Falou Falou Tomei o Vini Tá ali o moleque lá Pegue ele, pegue ele Pelo amor de Deus Conta, conta, conta Conta ele, não quero Masacre, mataram a doze e já tá Que que é meu dar, né Eu tenho o Sork e o Mark também Sim, está aqui, está aqui Exibiu FZ, exibiu FZ É no ciclo, é no ciclo Masacre, olha Pra direita A Ciclopia vini É paralisado É paralisado É paralisado Pô, não vá daí Ah, você vai ficar Já, eu tô ali Já, já pegue Dá para de acción Ela é paralisada É paralisado É paralisado, paralisado, paralisado. Valeu, valeu, valeu.